Olá turma, como estão? Hoje iremos fazer uma revisão do primeiro bimestre. Vamos falar primeiramente sobre a população absoluta e relativa. População absoluta, número de habitantes, municípios, estados, regiões, país. País pouco ou muito populoso. O número é a quantidade exata daquele local. Exemplo, no Brasil nós temos aproximadamente 205 milhões a 209 milhões de pessoas. Isso é população absoluta. População relativa, relação entre o número total de habitantes e a área por ele ocupada. Desidade demográfica é igual a população absoluta da área. Desidade demográfica aqui temos aproximadamente 25 habitantes por quilômetro quadrado. Isso aí seria a população relativa ou a desidade demográfica. Pouco ou muito povoado. Então assim eu vou classificar. Taxa de natalidade e mortalidade. Taxa de natalidade e mortalidade indica quantos nascimentos e quantos óbvios ocorrem em determinado período. Por exemplo, em um ano de cada mil habitantes. Taxa de mortalidade infantil é definida pelo número de crianças de determinado local que vão a óbito. Antes de completar um ano de idade, a cada mil nascidas vivas. Crescimento vegetativo natural. Taxa de natalidade menos taxa de mortalidade no período de um ano. Então eu tenho crescimento vegetativo. Crescimento populacional. Crescimento vegetativo mais taxa de migração. Porque os migrantes, aqueles que chegam para morar, para estabelecer vínculos, eles são contados também como crescimento populacional. Lá somando com o crescimento vegetativo. Número de nascimentos, enfim. Emigrantes e imigrantes vão entrar aqui nessa soma. Quem chega e quem sai. Talvez diminui para quem sai. Teorias demográficas. Teoria maltusiana, 1798. Crescimento populacional seria maior que a produção de alimentos. Então o Thomas Malto, ele faz um alarde, enfim. Ele cria todo um movimento falando que o número de habitantes dobraria a cada 25 anos. Seria uma PG, uma progressão geométrica. E a produção de alimentos dobraria lentamente. Seria uma PA, progressão aritmética. Então significaria o quê? Que ia ter tantas pessoas no mundo que ia faltar alimento. Então a perspectiva, falta de alimentos, aumentos da fome e da miséria. Então Matos propunha isso. Crítica, não considera o aumento da área cultivada e desenvolvimento tecnológico. Matos propõe essa teoria, só que ele não contava com desenvolvimento tecnológico, com avanço do homem. Então o homem acaba avançando demais, acaba criando novas técnicas. E hoje existe alimentos no mundo suficientes para todos se alimentarem. Só não se alimenta porque na verdade o alimento é pago. Então você tem que ter dinheiro para comprar. Mas não aconteceu o que Matos previa. Após 1950, crescimento em terços dos países subdesenvolvidos. Fatores de crescimento, serviços médicos sanitários, vacina, postos, saúde e remédios. Melhoria de serviços e saneamento básico. Manentação de elevadas taxas de natalidade. Redução da mortalidade, aumento da população e explosão demográfica. Aquele crescimento populacional que vocês viram durante o trimestre. Teoria neomalturiziana. Fome e miséria decorrente da população numerosa. Solução, controle demográfico. Controle da população, principalmente daqueles países menos desenvolvidos. Gastos realizados com a população crescente. Impedir o crescimento econômico. Ou seja, eu investi ali naquela questão de pessoas que têm menos possibilidade. E faz com que o meu país tenha uma certa dificuldade em crescer. Impedir a possibilidade de melhoria de vida e renda per capita. Condenação ao subdesenvolvimento ou a pobreira crônica. Então, eles condenam os países subdesenvolvidos. Então, eles fazem, eles pregam que aquelas pessoas, aqueles países subdesenvolvidos têm que ter menos filhos. Nem ter filho, porque não tem condições de suprir. Quem acaba tendo que suprir isso é o Estado. Proposta, planejamento familiar. Daí surge a ideia de planejamento familiar. Vamos planejar nossas famílias, vamos ter menos filhos. Programas governamentais também. Surgem os programas governamentais, os apoios. Principalmente aquelas campanhas de redução de filhos. Redução da natalidade. Crítica. Superdimensionamento do crescimento demográfico. Culpa da pobreza, miséria e fome. Então, eles culpavam os países subdesenvolvidos. Culpavam a pobreza, a miséria e a fome. Pela questão aí do subdesenvolvimento. Eles acabavam gerando a sua própria pobreza. É isso que eles falavam. A teoria reformista contrária. Essas duas primeiras que a gente viu. População numerosa e jovem. Consequência, subdesenvolvimento. Miséria, caos, intenso crescimento populacional. O sistema capitalista. Então, aí já culpa diferente. Não é o povo. O sistema, volume excedente de população. Sugestões, reformas socioeconômicas. Diminuição da exclusão no mercado de trabalho. Ou seja, ofereço estudo. Ofereço estudo. Assim que o estudo eu vou ter qualificação. Vou poder trabalhar. Melhorismo padrão de vida. Diminuição do risco de crescimento da população. Então, nessa reformista, Calmates fala lá que a questão é do Estado. O Estado, na verdade, é que acaba gerando a pobreza com o seu pensamento capitalista. Teoria eco-maltusiana. Rápido crescimento populacional. Uso dos recursos naturais. Ameaça a biodiversidade da região intertropical, principalmente ali onde são as regiões mais quentes, no qual eu tenho uma vasta destruição de florestas, entre outras coisas. Falta de planejamento ambiental. Alta concentração populacional, principalmente nas áreas litoranas, nos países interlitorais. Alteração dos ecossistemas frágeis. Sugestão, controle de natalidade. Preservação ambiental. Programas governamentais, planejamento ambiental. Então, aí, essa daqui vai apoiar, vai criticar, de uma certa forma, o capitalismo. Principalmente no que se diz respeito a essa questão de não planejamento planear, ou não planejamento governamental também, que acaba pesando aí, porque quanto mais pessoas eu tenho, mais vão consumir, mais vai pesar em cima do ecossistema. Migrações, fatores motivadores. Econômicos naturais e sociopolíticos, né? O econômico, a gente já sabe que é aquele que mais motiva hoje as pessoas se deslocarem. Os naturais, furacões, surfões, entre outras coisas. Por exemplo, morar numa montanha, tá chovendo muito ali no morro, então, eu tenho que acabar me deslocando. E sociopolítico é aquela questão social mesmo, de fome, de miséria, de percepção, entre outras coisas. Desclassificação, vai ser espontânea, quando eu quero sair, principalmente por fatores econômicos. Forçada, quando eu estou sofrendo algum tipo de perseguição, ou mesmo guerra. E controlada, quando o governo controla, como por exemplo da China, quem vai sair, que vai entrar, da China, não, desculpa, do Coreia do Norte, dentro do seu país. Dinâmicas de fluxos migratórios. Como funcionou essa dinâmica no mundo e funciona? Durante o período colonial, milhares de famílias europeias migraram em busca de oportunidade, prosperidade e tranquilidade nas colônias da Alemã. Por quê? Guerra, primeira e segunda guerra no continente europeu, fazendo com que as pessoas saíssem da Europa para as suas colônias europeias, em busca de melhor qualidade de vida. Inicialmente, elas se estabeleceram na América, entre o século XVI e XIX, e posteriormente, na África, a Ásia e Oceania, século XIX, e primeira metade do século XX. Esse fluxo migratório representou a mundialização da cultura europeia. Acaba o inglês influenciando entre costumes, entre religião, tudo isso influenciando o mundo. Primeira metade do século XX, a Primeira Guerra Mundial e a crise de 1929, contribuíram para que as emigrações de famílias europeias entrassem em declínio e cessassem. Por quê? Porque aí a Europa acaba sendo um espaço de atração, não de repulsão. Acabou a guerra, a crise no mundo, e isso faz com que os europeus parem de sair e se estabeleçam ali dentro do seu território. Após a Segunda Guerra Mundial, o sentido dos fluxos migratórios envolveram a Europa e inverteu completamente. Então, a Europa acaba sendo atração e é até hoje, nós estudamos nesse capítulo, diversos países europeus que são atração de pessoas, de migrantes, e por isso, acabam tendo a questão do processo da xenofobia. A questão dos refugiados e a xenofobia. Migrantes, refugiados, atualmente, cerca de 15 milhões de pessoas. Quando a migração ocorre por motivos de guerras, crises agudas, de fome, catástrofes naturais e outros fatores que abriguem a fuga são os refugiados. Qualquer pessoa que tem de ser perseguida por motivo de raça, religião, nacionalidade, grupos sociais, opiniões políticas encontra-se fora do país de sua nacionalidade e não pode ou não quer se valer de proteção desse país. Também é um refugiado. Deslocados internos ali dentro do próprio país. Atualmente, cerca de 27 milhões de pessoas. Grupo que, pelos mesmos motivos dos refugiados, foram forçados a abandonar os locais que habitavam, mas não chegaram a atravessar as fronteiras nacionais do próprio país. Só muda dentro de região, dentro do próprio país. Xenofobia, atitude de aversão e hostilidade a grupos e indivíduos estrangeiros. Vem ganhando forças e espaços em diversos países, principalmente com apoio de nativos desempregados. Então, a gente viu aí países como os Estados Unidos, como o próprio Japão, como a Inglaterra, diversos países, a gente viu que tem esse processo de xenofobia por diversos motivos. Motivos de perca de emprego ou mesmo a questão cultural, medo ali nos Estados Unidos, por exemplo, os mexicanos influenciaram diretamente na sua cultura, o que acaba acontecendo. Então, diversos fatores acabam criando a xenofobia. Formação do povo brasileiro. Então, a nossa população brasileira hoje, uma mixagenação de etnias, indígena europeu e africana. Os indígenas que estavam, os europeus chegaram e os africanos foram travos como escravos. Estrutura da população, crescimento da população brasileira em 1872, 2010, fatores, grande quantidade de imigrantes que o país recebeu a partir do século XIX. A gente tem lá a questão dos africanos, mas depois, com a abolição da escravatura, chegam os europeus, os italianos, dentro desse celebro de europeus, tinham os portugueses já, chegam os italianos, outros, e acabam se estabelecendo mais tardiamente, chegam os japoneses, entre outros. Crescimento natural ou vegetativo, acaba esses fatores aumentando a nossa população. Taxa de natalidade, taxa de mortalidade, houve uma redução, expectativa de vida, um aumento, maior índice de escolaridade, métodos contraceptivos, daí vai diminuir, isenção da mulher no mercado de trabalho, faz com que a mulher queira ter menos filho, ter um planejamento maior familiar, a expectativa de vida acaba aumentando aí também, por quê? Aqui a gente já falou que a questão do saneamento básico, por exemplo. Aqui a gente falou também, ao longo do bimestre, a questão da mulher na taxa de fecundidade que houve uma menor quantidade de filhos, seis, quatro, dois, um. Por quê? A gente acabou de falar isso, planejamento familiar, métodos contraceptivos, custo de vida, tudo isso fluencia na diminuição aí do número de filhos. Migrações internas no Brasil, principais cultos de migrações internas do século XX. Houve vários motivos, por exemplo, extração do latex, o pessoal sai do Nordeste, vai por Norte para procurar melhor condições de vida e para extrair aí o latex, construção de Brasília, muitos saíram ali, por exemplo, da região Sudeste, que eram as pessoas que trabalhavam na capital, que antes era o Rio de Janeiro, foi para lá, mas antes disso, principalmente pessoas do Nordeste, para ajudar na construção da capital. As lavouras cafeíras, então ali, há uma, como é que fala, uma migração até ali, Nordeste, Nordeste mesmo, na questão da lavoura cafeíra, o avanço da industrialização no Sudeste, que faz as pessoas saírem ali da capital, que na época era Salvador, enfim, em direção à região Sudeste. E a nova ponteira agrícola, que avança ali, em direção pessoal do Sudeste, Sul, principalmente, em direção à região do Centro-Oeste, para plantar, enfim, para criar animais ali. Então aqui é só um mapinha que mostra exatamente o que eu acabei de falar, a questão das migrações, né, o ciclo da borracha, a cafeíra, entre outros. Bem, turma, por hoje é só, continue estudando e até a próxima.